Yama é o deus da morte e do julgamento do hinduísmo ele era filho do deus sol surya e de sanjina a filha do divino arquiteto vishvacarna e ama é geralmente retratado como um homem de pele escura com uma aparência feroz e assustadora ele é mostrado montando um búfalo e portando um laço ou um cajado símbolos de sua autoridade sobre a morte e o julgamento os vedas escrituras sagradas o descrevem como o primeiro homem a morrer ea chegar ao submundo lá e ama se tornou o senhor da morte e abriu o caminho para a mortalidade de todos os humanos que se seguiram governando o reino de naraka o submundo hindu e ama também era um juiz ou um árbitro supremo da justiça no mundo aplicando a correta punição aos mortos de acordo com os pecados cometidos em vida na tentativa de purificar suas almas e ama é associado à justiça equidade e moralidade a história de ama está intimamente ligada a sua irmã gêmea e a mim no rio veda há um hino no qual sua irmã tenta seduzir e ama para se casar e perpetuar sua linhagem no entanto e ama se recusa demonstrando sua adesão à moralidade e aos valores familiares este episódio destaca a importância da ética e dos princípios morais na mitologia hindu outra história importante envolvendo ama é a de na chiqueta um jovem sabe o que busca o conhecimento sobre a vida e a morte na chiqueta encontra e ama e lhe faz três perguntas sobre a natureza da existência e do além e ama tenta dissuadir na chiqueta de adquirir tal conhecimento oferecendo-lhe riquezas e prazeres mundanos mas o jovem sabe o recusa todas as tentações impressionado com sua determinação e ama finalmente revela os segredos da vida da morte do renascimento ao compreender e internalizar os ensinamentos de ama na chiqueta alcança a realização espiritual ea libertação do ciclo de nascimento e morte e ama é um dos deuses mais importantes na cultura e na espiritualidade hindu pois representa os princípios da justiça e da mortalidade ele simboliza a inevitabilidade da morte ea importância de viver uma vida virtuosa